Você também é do esporte, você fez esgrima. Eu fiz anos de esgrima. Quando fui morar em Porto Alegre, fui atleta de alguns clubes de esgrima. Nunca imaginei que eu iria usar isso alguma vez. No ano passado, nos tempos do imperador, com todas aquelas lutas de espada, no primeiro dia que o coach veio treinar, ele olhou para mim, você é profissionalista. Eu sou. Fiquei campeão uruguaio vários anos. Olha, que legal. É um esporte bacana, né? Sabe que na França e em alguns países da Europa, toda escola de teatro tem uma das matérias, é esgrima. A escola de teatro? De teatro. Porque o esgrima te dá o tempo, o timing certo de ação e reação. Que legal. O quanto você pode atacar, defender, o quanto poder ver que o outro duvida. Isso é um jogo cênico. Substituir a espada por palavras e você tem o timing certo em cena de uma discussão feita de uma maneira orgânica e incrível. Por isso se usa muito esgrima em escolas de teatro. Que interessante. É, isso é uma loucura. E aí você depois cresce aqui no Brasil, morando em Porto Alegre, e você acaba encaminhando a tua vida pra arte, né? Mas você fez outras coisas. Eu queria que você contasse quando é que foi o momento no Brasil que você falou assim, opa, é isso que eu quero. Sim. No Uruguai eu já pintava. Eu tentava desde os cinco anos. Em Montevidéu eu estudava um turno, e no outro turno eu ia pra uma... Academia seria de pintura. Pintura. Eu fiz dos cinco aos quinze. Pintura. Que também achei que nunca mais ia pintar de novo. E agora, no ano passado, rodou o Gauguin, o pintor francês. Eu fiz um filme no Panamá, e, de novo, um coach, sobre a técnica. Já sabia pintar, claro, mas a técnica do Gauguin. Como é que ele usava aquelas manchas coloridas. E eu pinto em cena, na tela, assim. Então tinha que ser crível a pincelada. Roberto, eu sou jornalista, eu apresento um programa de três horas e meia todos os dias na TV. E a gente não sabe de tudo, mas a gente comenta quase tudo. Você tem que saber um pouquinho de cada. O ator tem que saber um pouco. Porque você vai fazer um filme de um artista, você tem que saber aquilo. Você vai andar a cavalo. O artista acaba passando por tudo isso. Tem que se preparar. Tem que se preparar. E tem uma coisa que é muito... Entrega muito quando o cara está fazendo isso pela primeira vez na tela. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que eu faço o papel de um técnico de aparelhagem. Aí vem a cena e eu... Está claro que eu estou mexendo pela primeira vez nesse microfone. Se eu fosse todo dia, eu me preparasse para uma cena, eu falaria com você e já sem olhar, arrumaria ver que esse cara faz isso todo dia. É isso. Então, essa organicidade, você tem que levar para o personagem. Então, você tem que aprender tudo. A cada novo papel... É legal isso. Então, imagina, eu estou com 55 filmes, cada um com matemática diferente. O cinema me permitiu... Por exemplo, fiz um filme que eu fiquei 12 dias embarcado em uma plataforma de petróleo, vivendo a vida de petroleiros, e vivendo uma situação de risco real. Por exemplo, segunda noite, uma da manhã, tocou sirene de evacuar a plataforma. Alarme de emergência. Emergência, põe equipamento, vai para as baleiras e era treinamento. Eles nunca dizem se é treinamento ou não. No terceiro dia, alarme de fuga de gás. Põe a máscara, vai para o heliporto. Essa era real, tinha fuga de gás mesmo. Era real. Assim, tipo, se ficar aí embaixo, você vai morrer asfixiado. Então, assim, e 12 dias com a cama, balançando, ruído, seis perfurações ao mesmo tempo. Tinha uma tensão real ali. Mas foi uma experiência incrível.